Fala aí galera, beleza? Tranquilo? Como é que vocês estão? Mais uma vez aqui fazendo um vídeo para vocês hoje diferente, mostrando essa minha cara feia. Acredito que faz tempo que os senhores vão me ver, né? Pois é, estou aqui. Se não gostou, pega eu. Faz tempo que eu não treino também, estou um rato, mas estou um rato brabo ainda. Prometo voltar a treinar em 2022, pesado e tomar muita bomba, tá bom? Então é isso. Se não gostou, não posso fazer nada, beleza? Gosto de gravar assim, às vezes fica mais legal, fica mais transparente, dá para vocês pegarem algumas reações. O problema é que, cara, meu PC que eu jogo mesmo, que eu curto jogar mesmo, que é meu PC gamer, fica no quarto do meu filho. A casa que eu moro hoje, desde 2018, na verdade, eu consegui comprar uma casa nova, ela não é tão grande quanto a outra casa que eu tinha, então acaba não tendo espaço para deixar todos os computadores, então acaba ficando no quarto do meu filho, porque é um quarto que tem um espaço parado ali e ele também mexe no PC e joga também, então eu gosto de jogar Mua aqui porque é o melhor computador. Eu tenho outros computadores que dê para fazer vídeo em outros locais da casa, mas aí lá eu tenho que estar organizando todas as coisas, e aqui já está tudo prontinho, quando eu quero gravar está tudo certo. É por esse motivo que eu não gravo sempre. Se ninguém reclamou, então, beleza, se falarem que preferem assim para ver reação, essas porra do tipo, eu vou estar gravando sempre mostrando essa cara feia aqui, beleza? Infelizmente, não posso fazer nada, né, cara? É a cara que eu tenho. Pessoal, todo mundo sabe a minha trajetória no Mua aí, cara, sou um cara que, porra, jogo Mua há bastante tempo, há muito tempo, tem vídeo meu explicando toda a história aí, enfim, e sempre fui um cara que gostou muito de RF, sempre, 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 sempre. Já tive RF de tudo quanto é forma possível, o RF já teve a época de ouro dele do jogo, e é um char que, particularmente, eu acredito que ele foi feito para PVP, porque ele não presta para PVM, ele não presta para você fazer um boss, perde até para SM, cara, entendeu? E hoje ele é um char praticamente inútil, então hoje o RF, ele está sendo um char, pelo menos no arcade aqui, que a gente tem bastante dificuldade de encontrar itens, um char é difícil de você encontrar itens, ou seja, quem tem é por quem gosta, então quem gosta não fica medindo esforços, então é caro os itens de RF, beleza? Então, é coisa, eu sempre tive RF, esse RF aqui não é meu, é do meu amigo Ricardo, ele que está cedendo para nós esse RF aqui, está level 1200, eu vou mostrar build, vou mostrar tri, vou mostrar a nova tri, vou estar mostrando os itens dele, e nesse level 1200, até onde ele consegue ir, tá? Lembrando que ele está com full shop aqui, então ele está com buff de recover HP, health, que é HP também, defesa, mana, strengner e esse outro aqui que aumenta a attack power. Ele está usando o mu premium também, apesar de não estar max, mas está ativo, então está aumentando 20x ali, e um outro mu premium max, que é bom também, mas não é ativo e também não tem como ter 2 ativo ao mesmo tempo, beleza? Ele tem um ghost horror, tem um fantasmal, né, um fantasmal speed aqui, mais 10, cara, muito bom, muito bom por sinal, é excelente, então, tem uns itens aqui, já vou mostrar para vocês aqui então, é o que eu estou mostrando, ele tem aqui uma blue claw mais 11, pronta para transformar ela em silver, então, e logo na CR, só silver, né, o máximo que tem, então ele vai ter que transformar ela em silver, agora ele tem level para isso, o problema é que são 200k de HUD para transformar, está se transformando em infinitos itens da Ibizem, a outra é de hariticket, então é mais 11 também, pronta para transformar com 3 options, excelente, e essa aqui também é muito bom. Então, ele está usando aqui um 40 factors ragged speed mana, para quem a RF é bom, usa bastante mana mesmo, tem que ter o máximo de speed possível, o outro 40 factors de left aqui é de evento, então tem HP, que é um dos melhores options que você tem, e os dois options de damage, beleza? O setzinho dele aqui, ó, é um manticore, já fez manticore, pegou o level 200, a primeira coisa que ele fez foi o 7 manticore, o meu BM está com um silver mais 11, ok para transformar, ele já foi lá e já meteu manticore, porque ele tinha os HUD, eu não tenho, e eu não estou a fim de pagar 230k de HUD, 250 em a cada 100k de HUD, não está muito caro, logo vem em speed e a gente usa os HUD, e o setzinho completo, cara, uma das coisas que eu gosto de TRF e MG, por causa que eles têm todas as partes do set anciente, né, porque no caso as armas aqui do RF são as luvas, que são as luvas e são as armas ao mesmo tempo, então, cara, perfeito, muito bom aqui o pendente dele, tem xdmage, e ele conseguiu uma seed level 10 de reduction e uma level 3 de reflection, e daí a capa dele também é boa, é uma capa max, tem luck, portanto tem 5% de critical, né, e 16dmage, recover full HP e aumenta 25 pontos de agilidade, que não adianta, não aumenta muita coisa, mas os dois options, o elemental dela é level 15, então é muito boa, muito boa, deixa eu só dar um pause aqui que estamos ligando aqui em casa, pronto, já atenderam o telefone, então assim, porra, capa max, monte core, blue claws, top, pendante top, par de 40 factors, que é bom ter o par, porque daí você ganha 2% de ignore e 5 pontos de status, então, pentagrama já é um brilhante, cara, topzera mesmo, não é, né, comparar tipo arcade com os outros servidores é complicado, mas no arcade isso aqui é bom, tá, é como se fosse aí, ó, tudo Rari, ó, Rari, 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 isso aqui é Fire, mas o restante aqui é Water e Wind aqui é o Radiance, mas enfim, Radiancezinho bom, já ajuda bastante, 30% de life, ele tem 1% só, mas tem, e os Zertéis aqui dele, tudo Rari, então, excelente, cara, excelente, tá, ativa aqui as duas primeiras opções de defesa, então, ah, uma defesa, outra defesa e ataque, mudou, não é igual antigamente a Lemuria, mas enfim, cara, é o que tem de melhor aqui, praticamente, tá, acredito que pra ter um RF hoje igual isso aqui no Arcadia, extremamente difícil, tá, ainda mais nesse level, acredito que hoje seja aí o RF mais top do Arcadia hoje, é só ele transformar essas clausas dele que já tá em mais 11 pra Silva e imaginou, só imagina, se ele tivesse um par de Bloody aqui, ó, par de Bloody e a Ring, cara, meu Deus do céu, seria sensacional, por que que eu falo isso, pessoal? Porque, infelizmente, o RF toma muito dano, porque ele, não sei o que acontece, ele é um papel, ele absorve dano, então, cara, é incrível, então, por mais, ó, ele tá full agilidade, então, ele é full fruta, beleza, então, tá usando 639 pontos aqui em Strain, por causa da Clau, que ela pede exatamente isso, e ele tem os itens que ele tem que usar, agilidade 2600, e a HP e a Energy, ele tem pouquinha coisa, aí esses pontos aqui são da Tri, e 600 pontos aqui, então, na verdade, ele tem 3200 pontos, agora, eu não entendi aonde que foi que ele meteu esses 200 e poucos pontos aqui em Strain, então, tem que ver, provavelmente, aqui na Tri, que ele tem 63 pontos em Strain, ok, tranquilo, pra ajudar a usar a luva, agora, esses pontos adicionais aqui, provavelmente, ele, aqui, ó, na onde aumenta os estados aqui, ele deve ter feito cagada, né, meu amigo Ricardo? Então, tem que melhorar isso aqui, ó, aqui dá pra melhorar, tá, não tem necessidade de tudo isso aqui, já fiz teste já com RF de STR, não é legal, a STR de Energia é bom, cara, não é legal também, não já fiz, já não rende, o RF legal é um RF Full Agility, porém, a Tri dele aqui, focada na Dragon Roar, né, aqui no caso, né, e daí no servidor que tem Punish, tá, então, Dragon Roar com Punish, ok, a agilidade, que nem, ó, ele tá aqui, 429 de 441, então, praticamente, ele tá Full Speed, tá, ok, se a gente for, por exemplo, ele, vamos, vamos, vamos fazer uma sacanagem aqui, ó, vamos em Lourencia, eu tentei gravar com essa musiquinha do Mu ali, mas é muito alto, galera, não dá, ó, vou mostrar aqui com os, uma espinga, e vou fazer aqui uma, eu não lembro se ela aumenta Speed, mas eu acho que aumenta, vamos ver, ou se ele tivesse, será que ele tem Ring Decoration aqui? Se ele tiver Ring Decoration, meu irmão, se ele já vai ficar, não vai ter, né, tem, que delícia, cara, ó, vamos lá, então, vou colocar aqui um Ring Decoration, então, ele tem, ó, 429, eu vou tirar aqui um Ring Panda, continua os 429, vou jogar um Decoration, ó, foi pra 439, vou usar uma pinga agora, ó, 441, na verdade, ele passou, mas como o máximo é 441 de Speed, ele chegou, cara, isso aqui é muita sacanagem, um Shark com 2600 pontos, tem que ser 441 barra 441, cara, uma Summoner aí, com 600 pontos aqui, e se tiver itens com Speed, ela chega no máximo de Speed dela, é muita sacanagem com o RF, realmente, a Ebzen odeia o RF, cara, não teve nenhum rework até hoje, a única magia que veio de rework é esse lixo aqui, ó, que não presta, é uma magia bugada, quem joga de RF sabe o que eu tô falando, é um lixo essa bosta, magia top era essa aqui, ó, Shine Drive, cadê a Shine Drive? Aqui, ó, Shine Drive, isso daqui era uma magia top, isso daqui tinha que tá aqui, ó, galera, tinha que tá aqui, ó, aí sim, a RF ainda teria uma chancezinha, não seria igual os outros ainda, mas teria uma chancezinha, tá, vou arrancar aqui o Decoration Ring, lembrando que se ele não tivesse colocado esses pontos erroneamente aqui, ó, acredito que ele poderia jogar aqui e ele ficaria Full Speed, tá, repare que eu tirei o ring, ó, e mesmo assim continua 441 barra 441 por causa da pinga nossa aqui, tá, mas eu vou fazer também aqui uma, uma Potion aqui, ó, Potion of Soul, cada uma da 10 Potion, ó, só pra vocês verem aqui, ó, ó, ela aumenta, ó, 8 de AG, tem a resistência contra Light e 20 de Speed, então eu vou esperar acabar, que acabou, eu vou usar ela pra vocês verem, ó, ficou Full, tá vendo? Então ela tem uma durabilidade maior e ela é, funciona em todo evento, ela não é igual a Potion of Less, só funciona no caso do Siege pra quebrar Estátua e Gate, então é meio inútil, essa aqui funciona all time. Eu acho que você não vai usar pra upar isso aqui, mas pra PVP, cara, pode usar a Potionzinha ali, ó, e ser feliz aqui, ó, ele ficaria Full Gillite tanto com o ring, tanto com a Potion ou com a Kerosene aqui, beleza? Falando que tem jogo no Brasil e Paraguai hoje, Ricardo, você que mora no Paraguai, cara, espero que você seja brasileiro, torça pro Brasil, você safado, você e o Raul, Raul, quem não sabe, cara, um pega no pinto do outro lá, são meio viadinho lá, então, já sabe como é que é, né, mas por favor, não vamos fazer essas brincadeiras aí e gravar pro pessoal ver, mas são gente boa pra caralho, isso que importa, não tem nada a ver com a vida deles em particular, Raul, pra quem não sabe, pessoal, ele é o dono da X Show, ou o X Show, que a gente chama ela sempre, Raul, que é uma GL pica das galáxias, tem um canal dele, eu vou pegar lá o nome do canal, pra estar passando pra vocês aí, vou colocar na descrição, porque ele tem a Summoner dele, chama Traveco, que ele gosta, e ele tem agora uma GL, né, então já dá pra perceber, Summoner, GL, é o tipo de char que o Raul gosta, é danado, mas a GL dele, no meu ponto de vista hoje, por não ser Max Level, por não ter tudo no Max, item de evento, Rari, tem um item top, não posso falar que não, mas não tem tudo no máximo, é a melhor GL que tem no Arcádio hoje, existe o Mif, que tem uns itens superiores a ele, mas o Raul é brabo, o Raul é brabo demais, porque ele não tem os itens que o cara tem, e ele mata o cara, beleza? Cara, conversa pra caralho, vamos mostrar a trilha dele aqui, ó pessoal, então ele focou em agilidade, colocou todos os pontos, não colocou aqui nos últimos status, eu tenho colocado ultimamente, ele focou mais nos debuffs aqui, ele tem 40 pontos HP, padrãozinho, 20 pontos só em status, eu teria dado prioridade aqui, pode ver que está precisando de 25 pontos em Yellow Bird, então ele põe 20 pontos aqui, vai na Tri lá e coloca mais 5 pontos em alguma das magias da Tri lá, ele não focou em defesa, então defesa ele não tem, então ele é ARF, deveria ter defesa aqui, mas ele procurou focar em damage, pode ver, os pontos dele são todos focados em damage, tanto na asa, quanto aqui em cima, e ele não focou em defesa, talvez ele deveria ter focado em defesa, porque apesar de ele ter 2600 pontos, 7 Monte Core e Kappa Max, ele está com 4619, meu BM tem bem menos de agilidade que isso, está usando, vou mostrar para vocês inclusive, meu BM está aqui, está upando com os malucos aqui, meu BM tem 1300, ele tem 4436, ele tem 4619, só que detalhe, minha asa é balde, está vendo, minha asa é balde, e meu set ainda é silver, e eu não, e eu tenho praticamente a defesa que ele tem, então o ARF ele é defasado de defesa, ele tem 8k de HP, e meu BM tem 11k e 500 de HP, lembrando que ambos aqui estão usando scroll, recover e aumenta HP, então para vocês verem, o BM tem mais HP que o RF, eu não sei qual que é a lógica, sendo que o RF sempre tem bastante HP, em relação às outras classes, é lógico, um VRF, Full Vitalidade, mas para vocês terem aí uma noção, ele está usando o Pentaterra, então eu vou ir aqui em Sod, Soap of Darkness, dar uma olhada aqui, o que ele faria, no Spot, ah, vamos ver o que eu vou pôr aqui, cara, vamos meter um Decoration Ring, para ficar full, agilidade, full speed, não ficou full com o Decoration, não ficou full, mas eu vou usar um, um veneno aqui para ficar, dano absurdo, o RF é um Shark, a Dark Side tem range 7, depois eu acho que mais um isso, e quanto mais mob tem, mais dano ele dá, então é um Shark muito legal, mano, eu vou ganhar para vocês, se eu estivesse com todos esses itens, eu vou largar meu BM, e sem dúvida partirei para o RF, cara, o BM está bem superior, é um Shark, você pode fazer tudo, consegue upar sozinho, upa sozinho, consegue fazer boss, bem rápido, em relação às outras classes, tem uns caras aqui já, só que, mano, eu gosto de RF, então é que foda, tem um maluco, vamos ver se nós vamos dar um KS, não vai dar, não vai dar, não vai dar, então é isso, agora que eu quero testar, é isso que eu acho ridículo, vejam a proporção, de habilidade que o RF tem, quer ver, KS que ele está tomando aqui, da Summoner, vamos ver, vamos ver, vamos ver, se neguei nisso, 0.1, isso, ele está rolando, o Summoner está matando tudo, mas ele tem, 439, 441, certo? vamos usar, uma corte, um absurdo, e usei duas, e mesmo assim, cara, como que ele pode ser mais lento que ela, se ela tem 188, barra 188, então assim, é muito mais fácil para o cara, atingir o máximo de speed dele, certo? é muito mais fácil para ele atingir o speed dele, e é mais rápido que um RF, que tem mais pota agilidade, tem mais speed, aqui na porra do bar speed, cara, caralho, eu não entendo isso, cara, eu sinceramente não, não entendo, cara, mas ó, se liguem só para vocês verem aqui ó, matar os bichos aqui, eu vou deixar os bichos bater nele, quer ver? provavelmente vai tirar Miss de dano elemental, quer ver? ó lá, Miss de dano elemental, 459, 461, de dano físico, tá? então esse é o dano que eles estão dando na RF, lembrando que ele tem uma CID, de 10% de redução, de 13% de redução de dano, e os caras tiram 400 cada um dele, ou seja, um shark com 2 mil, ó, quase morreu, cara, eu vou dar um pulo agora, que encobera, para a gente ver, vamos na sequência, aqui a certeza que ele ia solar, ia matar muito, mas vamos encobera, problema que os spots vão estar todos cheios aqui, eu quero fazer um review desse RF, quando ele tiver full level, com a build ainda PVM, para a gente ver se ele vai estar mais equiparado com as outras classes, legal aqui ó, uma pote, uma oficina aqui, para dar um tchan, né, e vamos lá, puta, eu podia ter usado o carrinho, vou usar o carrinho, cara, você acha que eu vou ir para a coberta e não vou usar o carrinho? aí ó, uma época tinha uns caras que falaram que nem sabia, ah, eu estou de cavalo, disse que não sabia que dava para usar o carrinho, tem que usar galera, vocês estão pagando no pedágio aí, eu tenho que usar, porra, não adianta nada, né, o cara é condenado e tem um, o cara é noob e tem um, um bicho ali na entrada, ele faz diferença, cara, ah, tem gente aqui, certeza, ixi, puta que pariu, cara, ah, esse evento aí de, de XP aí, cara, sabe o que eu vou fazer? eu vou fazer o seguinte, é isso que eu vou fazer, eu vou pegar um server isolado, ela está pingando as águas ali do mapa, né, não sei, está laggada o meu PC, cara, eu nem vou ir sódio, cara, eu vou vir direto para cá para nós ver como é que vai se comportar, Swarfang, só esse nome que é feio para caralho, Ricardo, puta que pariu, mano, vamos ver, como é que está o bichão, velho, não vou pegar o carrinho agora, vamos lá, o pior que eu acho que o carrinho não adianta, cara, acho que ele é mais rápido que andando, passou as madeiras, acertei o que aqui vai estar vazio, 12, 10, nossa, eu não sei o bicho, está lagg, está para sentir que está lagg, vamos usar um veneno aqui, só para onde ver, 441-4, só que aqui é o seguinte, galera, eu não posso nem ficar parado, se eu ficar parado aqui, eu tenho certeza que eu vou morrer, das minhas, acho que está certa, o rende aqui, 16, o tipo, isso aumenta na área, essa lagg, tem um conecte skill, Lembrando que ele está usando Poison, galera, eu não sei se isso é legal usar Poison, porque... Porque nem dá tempo para os bichos morrer uma coisa, talvez um spot com mais personagem no mapa ajude um pouco, eu acho que não está sendo legal não, talvez um debuff que tirasse defesa dos bichos aí seria um pouco melhor. Ó, 0.8 é a rede de 0.1, o Varys morreu, ele leva 890 de dano físico por mob, o dano ele não leva nada. Beleza, vamos tentar ir para um Abyss 2 para nós vermos. Deixa eu até colocar... Ah, ele não vai porque ele está em... Acho que ele não vai porque ele está em... Water... Não vai porque ele está em... Será que ele vai? Eu estou em PT, né, velho? Ah, não, cara. Não, 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 não. Olha só a merda que eu fiz, galera. Tá, mas vamos lá para ver, né? Que cagada, bicho. Eu esqueci que estava na PT e puxei a PT inteira. Ah, não. Olha, velho, está todo mundo com essa porra desse sétimo anticorris. Só eu que não estou, velho. Ah, mas aqui é apelão demais, né? Estou com um HP é pouquinha coisa, mas estou com um ASM. Vamos ver se ele segura alguma coisa. Ah, mas tem uma Summoner, cara. Summoner vai arregaçar lá. Eu vou deixar a PT longe já. Ah, bem pensado. Como que eu não sabia que ele era o PM da PT, velho? Ah, bem pensado. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar a PT aqui, ó. Isso, deixa eles aqui. Não, o cara está de Silver também. Isso aqui está com uma arma massiva, né? Deixa eu aqui bater nas pessoas. Vamos ver. Cara, o dano está... Nossa! Só que eu preciso tirar um pouco de lag, cara. Cara, eu não consegui. Eu vou por esse ano. Não, não. Não, não. Não, não. Ficou full. Engraçado, cara. Lógico, ele está com... Kamama ali. Ele viu muito o damage. Estava levando 800, digamos. Estava levando 298, 30. 300, né? 300. Mas, ó. O damage dele aqui, ó. Por segundo. 970K. Praticamente o que ele estava dando em... Encobera. Praticamente o que ele estava dando em Cobera. Vai estar na 8.0. Acho que era estabilizado bem. Um milhão de dano. É. Não chega perto do nosso monar aqui. É roubado pra caralho. Mas, está muito bom, tá? Vamos ver agora. Vamos ver agora pra cana, ó. Ah, melhor. Vamos por aqui, né? A gente está puxada já. Water. E vamos mandar ver o que que vai dar. Vamos lá. Mas aqui tem o ASM, velho. O ASM ajuda demais. O ASM do cara tem um... Um petzinho 1 core, hein, cara. Você já pensou? Nossa. Mas aqui demora. Já deu tempo, já. Vamos ver. Vamos ver. Cara, está ficando muito grande esse vídeo, velho. Só queria mostrar o RF dele. Ó, pô. Já mostrei a build. Está aqui. A tri dele é essa. Bem TVM, ó. 10 pontos em redurabilidade. 10 em mana. 10 em HP. 10 em defesa. 10 aqui. Padrãozinho aqui, praticamente. Eu não colocaria 19. Eu quero 13. 13. Aqui, ok. Tá? Quanto mais você tem, menos MIS dá. Então é legal. Ah, peraí um pouquinho. Ah, cara. Tem que deixar pra cá essa sumona, hein. Se o nosso Moner faz a festa lá e... Ele não dá tempo do RF brincar aqui, ó. Tem que não ver como o Sampadão se conforta. É, mas tem basicamente o seguinte, cara. É o cara arrumar um SM, ó. Se ele fica solo aqui. Não tem que deixar mais um SE. Cara, mas é praticamente um instante o Sampadão dele, cara. A cada dois hits ele deita aproximadamente todos os MOBs. Olha, os mods tem mais HP, como os mods tem mais HP, eles já passam a dar mais dano. 1.100.000 aqui, ele tá ganhando 11.000.000 só. Batando ali, não vai chegar a 0.6.000.000, vai chegar a 0.65%. Não tá ruim não, cara, se não conseguir chupar solo aqui, vai acender e dar a mana pra ele. Eu acho que os lichos estão por 400, a menos 250, mais ou menos, a mais de dano que tava tomando em abs. Mesmo com uma SM. É, 0.5, 0.5 é o principalista. E eu acho que vai humilhar um pouquinho. Olha que aqui, desse jeito que ele ficaria... Cara, cada girada que ele dá, ele é uma porrada de mapa. Beleza, vou dar um fio agora no próximo mapa. Esse aqui é um minuto, que é o spot que eles estão ficando. Aqui, inclusive, eu vou deixar lá e vou encerrar o vídeo. Mas tá muito bom. Eu só acho que dava pra chegar aqui a 441 aqui, se não tivesse desperdiçado. Vamos ver com ele o que ele fez depois aqui. Eu acho que tá perdido esses pontos aqui. O que é que ele tá usando os mesmos? Esses pontos aqui só somam, eles vão substituir aqui. Então, perdido ali aqueles pontos. Poderia tá aqui em agilidade, do meu ponto de vista, tá? Ele tá contra água, ele tá com quase 1.800 de defesa. Então, tá muito bom, de defesa elemental. O problema ainda continua sendo o dano que aqui ele tem a cara. Apesar que é a defesa, você tinha 93 pontos. Então, assim, ele tem muita defesa elemental. Tá bem pertinho esse spot aqui. Eu vou deixar os personagens ali. E vou eu entrar na área. A resposta que eu vou pegar aqui. Cara, o papo vai ser perto ali. Daí morreu. A gente deu uma pelada ali. Ó, aqui mesmo com a SM. Ó, lógico, sobe 100, ó. É 160 por aí. Ó, era 300. Eu pus pra 400, eu pus 500. Morreu. Ou seja, aqui... Mas olha só o dano da Poison dele. Aqui já começa a ajudar a Poison já. Mas pra vocês verem, cara. Cara, é um RF, 1.200. Kappa Max. Porra. Defesa elemental. Tá com dois brinquinhos, que é um mais 13. Porra. Tem aqui, cara, 13% de redução. O pentagrama dele é tudo com Harry. Já tá de manticore, apesar de tá mais nova. Mas já é manticore. Duas luvas blue. Cara, porra. Porra. No horse dele aqui. O roxo, o fantasma. Ele mais 10, tipo, com options bons. Cara, não era pra mim, tipo... Imagina uma summoner. Vamos lá. De Blue Stick e Blue Book, 7 manticore e uma W4 Max e um pendante desse aqui, velho. Não precisa nem ter esses E-Ring aqui, ó. E cupenta de... Porra, velho. Tô mal no tiro, cara. O desenho é muito filho da puta demais. É muita... É muita... É muita... É muita zoeira, cara. Muita zoeira. O personagem, só pro meu gosto. Cara, ele tá num... Tá num leque... Eu lembro, cara. Meu Deus do céu. Vem agora, ó. Ai, ai, ai. Deixa eu voltar pra cá, senão eu vou acabar morrendo, ó. O que que eu vou fazer? Ó, os malucos estão no bebê vovendo lá, velho. Vamos ver se ele vai sozinho pro spot agora. Se ele vai dar move lá na cidade de novo, viado. Ó, que viado, cara. Pra que isso, cara? Vamos ver agora com a summoner ali, junto com ela, se ele vai matar alguma coisa. Mas é injusto ou não é injusto, galera? Imagina vocês com uma summoner de 7 manticore. W4 de summoner maxi nesse naipe. Um pendante igual a esse aqui. Cara, que fosse dois Fall Fathers e esse Penta aqui maravilhoso. E esse horse, cara. O cara tá vupando pra se marcar, velho. Ó, posso tá sendo exagerado? Pó, lembrando que ele tá fuposo. Posso tá sendo exagerado? Posso. Mas eu acho que o Pava tem ainda. Tá, no mínimo só lava esse spot aqui. Se fosse uma summoner. Tranquilo. Com uma asa, com uma W4 Max. Tenho certeza absoluta que ela iria conseguir. Então, assim. É muita injustiça. Tanto que quem tá levando a PT aqui não é o RF não. Quem tá levando o PT aqui é o Lucas. Que tá com a Strike Sum. Não é o RF que tá levando a PT aqui. Então, se eu tô tendo a ver, o PN aqui também é um mero passageiro. Juntamente com o RF. Quem tá fazendo arregaço mesmo aqui é a summoner, cara. Se não, ele tá violenta, cara. Vamos ver quanto que ele dá de dano aqui. É... O AS. Vamos ver aqui. Que qualidade de dano. Ah, mano. Já tô ligado o que aconteceu. Ele tá com o bagulho de voltar pra safe aqui, velho. Esse negócio é chato parar um caralho. Pô, fora aí. Ainda bem que a PT toda moveu, né? Não chegou a morrer. Não dá aí menos mal. Mas olha isso, mano. 2,3 e 3, velho. Tem dois hit no bicho, mano. Mano, esse RF aqui com a EMA Alpha Energy aqui, velho. Acho que é mais seria aí. Eu acho que isso falaria em vez dele. Tá, assim, ó. Vou parar o movimento aqui. Tá muito forte o dano. O negócio é a defesa, cara. O negócio é a defesa. O que o cara vai fazer? Vai meter um Monte Core Max aqui? Vai ter que deixar o Monte Core, pelo menos, mais 11. Vai ter um Power de Blurry aqui. Será que você vai aumentar a defesa elemental, né? Quanto que eu tenho a defesa elemental aqui. Mas é que eu vi que o pior dos problemas aqui seja o dano físico. Mas, ó. Pra vocês verem, cara. Tá batendo 400k. Isso, mano. Tá tapando tudo, cara. Isso, mano. Tá tapando tudo, ó. 0.16, cara. Entendeu? Nossa, ele tá muito tempo lento, cara. Não sabe que dá pra esquivar um de dois últimos modos, mas... A lerdeza, a magia é tão lenta, cara. É tão lenta que tem capacidade pra matar os bichos. Tipo, antes de 1 ano, né? A magia é muito lenta. Então, por mais que ele tenha um... Acho que o Charter tem mais cinco no jogo, né? Não sei como é que é o DL. Se tá igual ou tá um pouco menos. Mas tem menos. Assim, é ridículo, cara. Como é que pode um negócio desse? Cara, quando eu disse pra vocês, né? Eu gosto de EVF. Pra mim isso aqui é top. Cara, top. Top. Meu BMzinho tá aqui. Tá até... Que a telinha é menor. Mas tá aqui, ó. Tá aqui. Do momento que eu mostro pra vocês, geralmente. Sem muitas novidades. Tá acabando, hein? Vou me foder. Vou ter aqui atrás de Zé, hein? Já é 21 horas. Tá passando o jogo do Brasil e Paraguai. Vou assistir agora. Então é isso, galera. Faz tempo que eu não apareci. Essa cara é horrível. Eu veia mais ou menos pra vocês. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Enfim, então. Mas é isso. Estamos junto a nós. Enfim, deixa um like. Compartilha aí. Desculpa pelo filme longo. Mas tem que ser assim, né? Vai mostrar pra vocês como é que tá aí. Eu mostro o IRF no MoGlobal hoje, beleza? Cara, não vamos comparar servidores que tem itens DUP. Que tem lá... Pentagrama Max. Que tem Ertel à torta direita. Que tem servidores que tem Punish. Não comparem. Que tem Seed Level 10 a Rolet. Aqui pro cara ter essa Seed Level 10 aqui. Com redução 13%. Tá em torno de 1.200, 1.300 Bless. Então é foda. O investimento é pesado, tá? Então não comparem um servidor que tem muito item à disposição barato com um servidor que não tem, tá? Como eu disse pra vocês. Hoje no servidor jogando mesmo. Assim como meu amigo Ricardo. Deve ter uns 3 RFs que eu vejo sempre aí. Mas o dele eu posso considerar que é o que tá em top aí hoje com certeza. Beleza galera? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa aquele like. Fortalece o canal. Se você quer comprar Wcoin barato. Barato entre aspas, né? Porque tá caro pra caralho. Se você quer comprar Wcoin. Se você quer desconto no teu Wcoin. Aproveitar a promoção do Zer Ring aí. Gastar dinheiro nessa porra. Pra fazer os seus blur aí, mano. Compra no portal de créditos. Pix automático. Tem duas formas de Pix. Uma que leva uns 10 minutos que eles dizem lá. E automático gera um QR Code, mano. É na hora que é o Wcoin. É muito rápido. Cara, todas as opções que vocês imaginarem. Até Bitcoin os cara aceitam lá. Então usa o cupom PJMU. PJMU vocês ganham 3% de desconto. Lembrando. Sempre que vocês comprarem Wcoin. Que eu costumo comprar bastante. Clica lá em meus pontos. Todas as vezes que vocês atingem 20 mil pontos. Vocês conseguem trocar por um cupom. De 10 reais de desconto. Então você fez uma compra lá. E usou o cupom do PJMU. 3%. Mais esse cupom que você vai jogar de dezão. Já economiza mais 10 reais. Lembrando que a cada 20 mil pontos. Se você tiver 30 mil pontos. É 15 reais. Se tiver lá 40 mil pontos. São 20 reais de desconto. É aquela coisa. Eu gosto de comprar um cachorro quente. Lá na banquinha do tiozinho. Todo dia dá um carimbinho. É melhor que você faz. Uma hora ou outra. Você chega nos 20 mil pontos. E tem esses dez anos de desconto. E tem lugares que você vai comprar o resto da vida. E não vai ter os dez anos de desconto. Então compra aí pelo Portal dos Créditos. Cara. O site é confiável. Vende. Nossa. Muito crédito. Para todos os tipos de jogos. E lembrando que o PJMU galera. É apenas para a MUN online. Porque se eu quisesse que abrangesse o site. Todo a porcentagem de desconto. Seria de 1%. Então é ridículo. O para 33% é só para a MUN online. Beleza? Valeu. Tamo junto. É nóis. Se fui meu irmão. Tchau. 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 Tchau.